E aí pessoal, beleza? Vamos aqui continuar os nossos vídeos de Breath of Fire A gente vai entrar aqui na cidade de Winlan agora Vamos lá então Esta é Winlan Vamos olhar aqui Viu como em peixe Acho que vou dormir aqui aproveitar que já estou aqui no hotel 80 Espera aí . . . think . . . . . . Amém. 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 Não tem nada escrito. Abra a caixa. Amém. 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 Tem uma loja de itens aqui. Uma loja de almas. Vamos aqui na loja de almas primeiro. Vem aqui na loja de almas como posso ajudar. Dá uma olhada aqui. Sabre. Esquinal. 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 Estigue com. Esse aqui lá, esse aqui lá, esse aqui eu vou comprar, esse aqui eu tenho um desse, esse aqui, esse aqui, sim, vamos comprar também, mais equipar, oh, 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 oh Deixa eu vender algumas coisas aqui. Esse aqui é para vender. Faca. Esse aqui também. Esse aqui é para vender. Nossa, trash. Esse aqui é para vender. Esse aqui. Semiram. Também. Então, oque. 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 A corrente de nobre. A corrente de nobre. e vindo a estoca, eu posso ajudar ah, tá, esse aqui é pra poder guardar itens pior que aqui não dá pra saber o que que tá equipado e o que que não tá eu tenho muita certeza do que tá acontecendo esse aqui é pra guardar dinheiro deve ter inimigos, isso aqui não isso aqui é tinto isso aqui é pra quê corapê, isso aqui é interessante ter chato, seu outro amado chato, seu outro amado somos o clã alabo, quando adultos nós podemos virar pássaros os dragões negros nos ameaçaram mas não cederemos rio com peixe rio com peixe rio com peixe rio com peixe rio com o câncio rio com peixe A terceira de Karma está ajudando os dragões negros. Isso é um mau sinal. Agora vamos entrar no castelo. Não vemos o rei por algum tempo. Será que ele está bem? O rei recusou uma oferta dos dragões negros. Ele não vai trair os outros treinados. Ouvir falar de um herói que pode virar dragão. Legal, né? As pessoas da floresta fugiram e fundaram uma vila chamada Tantar. A parte de trás da terra de Romero é a alma oeste. Bem-vindo ao castelo de Wimla. Olha uma coisa. Quer ver o rei? Espere. Princesa Nina, o rei tem um visitante. Devo dizer que o rei está doente. Não. Se a história sobre o rei está envenenado vazar, o povo irá se desesperar. Mantenha o segredo até pegarmos o remédio. Vai ser difícil achá-lo. Princesa, nosso visitante está esperando. Leve-o a uma das salas de visitas, por favor. E peça para ele ficar. Princesa Nina, você está indo procurar o remédio sozinha? Não se preocupe. Posso cuidar de mim mesma. Preocupe-me com a princesa. Vou achar alguém para ajudá-la. Obrigado. O rei não está aqui. Por favor, espere ele retornar. Agora a gente vai dormir. Você deve estar cansado. Fique aqui por esta noite. E agora a gente vai estar com o controle da Nina, que é o segundo personagem jogável no jogo. E ela diz, devo fazer minha parte para saber o rei e o país. A gente deve ver aqui os estados dela. Bem fraquinha. Isso aqui. Rita Grace. Você vê fala. Bem fraquinha. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Por favor, tenha cuidado Nina, o portão está aberto Hum, ele está falando do língua Sara O nome de alguém? Uma namorada? Enquanto o rio dorme A gente vai para uma missão paralela agora A gente vai para uma missão paralela Beleza, no próximo vídeo a gente vai explorar a caverna Acho que é Aura Cave Então é isso Valeu por ter assistido e até a próxima